Olá, bom dia! Que dia é hoje? Parta, né? Me perdi, não sei. Não, mas parta. Meu terceiro dia, a gente já perdeu com o café ali. Ontem. No Maxine's, que é o restaurante aqui do hotel. O café não tá incluído. Isso, até o perônimo da satélite que a gente pegou. Essa aqui é a frente do hotel. São três prédiozinhos. Essa é a rua, a Collins Avenue. É um hotel do lado do outro. Olha aí o negócio! Tá um sol de mil graus. Não suportável por aqui fora. Se você estiver na praia, não dá. Não suportável por aqui. Um hotel. Não suportável por aqui. Mas... O que é que está na casa? Obrigado. Eu sou o sol. Eu tenho o meu barco, mas eu nunca fui. Oh, eu desculpe. Você não vai querer retake? Eu não sei. Desculpe. Você pode querer retake, mas eu não sou mais inteligente. Say hello to Brazil. Tudo bem? Ah, fala português. Obrigado. Música 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 A gente já saiu de Miami Beach. Passamos de Miami pra ir numa loja na Baby Cotton's Outlet, mas chegamos lá, a loja não existe mais. Agora a gente veio na cidade de Aventura, que é uma cidade colada a Miami, 20 minutos, no Aventura Mall. É um shopping chiquezinho. É um shopping chiquezinho, tem muita marca legal e tem a X-Cake Factory que a gente adora. A gente vai mostrar lá. Olha como é que é bonita a entrada. a gente vai ver aqui. E aí... Se a câmera focar, seria bom. Meu reino por um ar-condicionado. A gente quer ar condicionado o tempo todo, porque tá a 50 graus na foto O shopping é bem bonito, deixa eu mostrar The Body Shop, Kiehl's The Diver Loja grande Come back Ah, ainda deu muito sorte para perto Burberry, tem um monte de loja chique aqui Tem uma Max Pandora lá no final Swatch Tivana, essa loja é só de chá, essa é Tivana Chá chique Chegamos aqui no Cheese Creek Factory Aí você já vai pensar no seu comer de sobremesa Pc Selecura Pc Música Os trovões Agora são 4 horas E olha o tempo como é que mudou Já tem os trovões por aí E agora a gente vai pegar a estrada para Orlando Que é mais umas 3 horinhas e pouca A gente quer ir logo antes Pra nem fugir dessas flores E como é que tá para Orlando A gente vai chegar lá já de noite Vou gravar um pouquinho da estrada Chegando lá pra vocês E a gente almoçou E só, foi numa lojinha Outra e vamos embora Senão vai ficar muito tarde Música Música Quem tem o São Pés passa direto pela esquerda Não tem nem cancela nem nada Mas se você não tiver ir passar Ele te multa E aqui é pra quem não tem A gente já passou por um que pagou Esse a gente vai só pegar um ticket E a próxima é paga, né? É, lá no outro Vai ver a quantidade de quilômetros E vai calcular Falando que você perde o ticket Vai só pegar um ticket Moço, libera o ticket aí pra gente Ih, lá em cima Espera aí Porque esse carro é baixo Não, não é lá em cima Tá aqui, ó Não, o ticket tá lá em cima Não tem botão Não? Não, tá lá em cima Cuidado pra não arranhar a porta Pelo amor de Deus E aqui é só pegar ticket? É Será que isso aqui? O que que acontece? Aí quando você tiver No próximo vai pagar Vai pagar É proporcional Aqui tem os Que de um lado tem Ele marcou aqui Onde você pegou E quem não sabe o problema da metrô? É, tá sol Não tem nem Aparentemente nem uma nuvem Mas é uma chuva centralizada De repente, ó Começou a chover Ó, solzão É, é aquela que de longe Parecia que tinha um véuzinho Assim pra baixo, ó Mas lá no Brasil Também no Rio Também quando o ônibus vai Já pega tudo É, então Tá chovendo, é outro não Mas é engraçado Porque assim, tá maior som, né Não tem uma nuvem Eu vi que a pista A pista As rocas estão passando Quase não tá molhada Eu me senti um do Palma 1 agora O cara não vê nada É É Orlando 164 milhas ainda To go Palma e Beach Se você ficar em Palma e Beach São só 8 milhas E o limite de velocidade aqui é 70 miles Olha que legal Essa máquina da Best Buy Tem alguns aeroportos Tem aqui na parada Que a gente tá A gente falou pra fazer xixi Comer alguma coisa É uma máquina da Best Buy Tipo de refrigerante Você escolhe o que você quer ali Pai, pontão de crédito Vamos comprar o que pra testar Não vamos comprar nada Vamos comprar o que Ó, o carregador Ó, tinha um carregadinho Do Mofi Ó, o extensor de bateria pro seu celular Bastante coisa Ó, eu quero comprar isso aqui Tem iPhone, iPad iPad não, é iPod Pra fazer o controle da atividade física De quanto você tá caminhando É, tem nem a moça A gente parou na milha 144 Se não me engano Ah, a caixinha da JBL Eu quero comprar essa É, tô percebendo isso Aí aqui tem Dunkin' Donuts Earl Sandwich Tem um monte de panfleto aqui Da Orlando Ela quer limpar todos os panfletos Que ela chata Pra vocês que estão entretendo já Tem aqui um italiano Pizza, pasta, salada Wendish Flá O iogurte tá fechado Comprar um cafezinho Uma coisinha O que é essa caneca que você quer, Jesus? Ah, bonitinho Nossa, aqui de colecionador Parecida com aquela da Starbucks É Muito bom, muito legal Basicamente todas as paradas tem Todas as paradas tem Wendish e Dunkin' Donuts Dá pra ver pelas placas Depois a próxima placa Pra ver se eu consigo mostrar Aí, pega Ah, isso pega lá atualizado Comprei uma água com um donut e um vinho Um cappuccino pequeno Esse aqui já é do mês todo Já pode... Tá, já é do mês todo Vai levar pra ir se entretendo aí no caminho A estrada ali não dá pra ver porque Esses caminhões estão vendo o caminho aí Tem um posto cheio Pra ver se é E o aqui Esse Port St. Lucie É pequenininho Mas tem banheiro e comida suficiente Jesus, ninguém tem nem mão A outra 10 mil revistas, né Meu Deus Por que tanta revista Tem que se forrar Tem que ser informada, entendeu Tá com farol, ligado? Tá, tem que tá Gente, olha o tempo agora Jesus Aqui vai ser tenso Mais o som do horário Não, mas essa minha aqui a gente tá de passagem, né É, não é? Morra não Vamos pegar a altura que a gente tá aqui na faixa Gente E olha que são 6 e 20, né 164 64 Ó, a chuva aí chegou Quer dizer, nós chegamos na chuva, né Puxa Olha pra trás da ferra Gente É Lá pra trás tá mais claro E aqui já Área de chuva Depois da chuva Tá meio inoculada, mas já é melhor E aí Porto Porto Ah, nessa parada aqui tem KFC Daqui Donuts, Nathan's e Wendy's Aí na próxima parada daqui é 41 milhas É de 41 milhas Não, lá no início tinha uma de 24 milhas Tinha uma mais perto da outra É Que laranja Ah, aqui tem Subway, Wendy's, KFC Mais uma parada, essa foi bem pertinho da outra Olha a service plaza E a saídinha aqui à esquerda com placa escrito plaza E a parada boa, né Essa é boa Não, é Olha lá Pequenininha, né, mas Essa é moderna hoje, né Será que é essa aqui? É, esse mesmo Ah, dá pra ver ali, ó, cápice lá dentro É arrumada, hein Ah, esse é tipo um shopping Esse é mais, é melhor que o outro Recomenda esse aí, ó É, esse é mais É o próximo, mas tá vazio, né É, mas recomenda esse aí, mas o outro é mais fuleiro, né Esse é do quilômetro, é Esse é do quilômetro 184 Fort Drum É, do quilômetro não Da milha 184 Vamos ver na plaquinha quanto falta É, 79 Estamos chegando, rolando Ok Olha, tá O que eu emprestei com o carro de boa? Chegamos no último pedaço Mesma coisa que quem tem o São Pesso, o passe expresso vai pela esquerda Pra gente pagar, chegamos no final A gente recebeu aqui onde tá o buraquinho Aqui fica muito perto Aqui, e a gente tá nesse pedaço aqui Foram tipo, muitas milhas Duzentas e poucas milhas De lá até aqui Trezentos e eitenta quilômetros de quase É É É porque aqui tá em milha e fica mais Mais fácil Pelo que tá aqui vai ser quinze dólares e quarenta centavos Vamos ver, vamos ver Vamos ver Pô, caixa vazia aqui Todo mundo querendo ficar na fila, quer curtir uma fila Será que é aqui? Tem gente aqui Tem a nossa amiga Alô Tira pro normal, né? Igual no Brasil Você vai, para, fala com a moça Daldinha Dá aquele papel A gente pega Não, não são pés Aparece ali naquele confisorzinho aqui Obrigada Ela deu aqui um Florida 25 Pricing Price Deixa eu ler aqui Three Lakes Que é a altura que a gente tá Foi quinze e quarenta certinho Tava lá É isso, então no total É esse quinze e quarenta E o primeiro pedágio que é Foi um e vinte e cinco Então um e vinte e cinco Mas quinze e quarenta É o seu total de Miami até Orlando Eu tô de Orlando até Miami 16h65 Pra quem sabe fazer conta de cabeça Ai Finalmente Tem outro negócio aqui Aqui é a Lúcia É O International Drive Premium Outlet Ah, é o Premium Outlet Ah, é o Premium Outlet Aqui é a Lúcia É Esquece bem É porque as pessoas O cara não limpa a direita, né? Mas bem sujo Entrada à direita à frente Agora é o hotel Nossa, olha esse sol Olha o Universal Studios Aqui é a esquerda Universal Studios Chegou um pouquinho lindo, hein? É Second Left Ah, meu bicho morto Olha o Universal Studios Aqui é a esquerda, tá vendo? É, ó Aqui é o Universal Ali é o estacionamento Universal Holiday Eu fiquei nesse hotel aqui, ó Ah, esse Holiday é bom Eu fiquei nesse hotel Após 800 metros Holiday in Suites Ali é a entrada Universal Vamos Nós vamos na Universo ou não? Vamos 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 Perkman Road Ali na frente Eu fiquei nesse em 2011 Com meu irmão E com a minha cunhada Pra fazer o enxoval do meu afiliado É excelente isso aqui, ó A única coisa ruim dele É que você paga o estacionamento Estacionamento É a parte Até o livro dele É É do lado do DoubleTree mesmo Tem o Best Western O Best Western também é bom Sim Aí tem um complexozinho aqui Um plazazinho, né? De... Ó, boa pra cacaba, hein? O Safa Ospa é ótimo Ó, tem um Alguém O Alguém está aberto Na frente O Golden Coral Que é aquele restaurante popular Chegou Tem que comer só bem na frente Mas dá pra ir a pé, Burger King Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto